Sérgio Justo Camacho Borges nasceu na Ilha da Madeira em 18 de outubro de 1944. Em 1964 é um dos fundadores do Conjunto Académico João Paulo, mas é com o tema Onde Vais Rio Que Eu Canto. Participou na edição desse ano do Festival Yamaha em Tóquio. Em 2005 foi um dos nomes homenageados com o galardão da cultura atribuído pelo Governo Regional da Madeira. Vamos então ouvir e recordar esse excelente tema. Onde Vais Rio Que Eu Canto. Aqui no bairro Luso. Escutem. Onde Vais Rio Que Eu Canto Quero ver teu novo norte Arocais, para onde vais, mãos de vida, não de morte. Vai no mar, barco à vela, vai de paz se abastecer, Mais além, barco, veleiro, flor da vida vai colher. Onde Vais Rio Que Eu Canto. Onde Vais Rio Que Eu Canto. Onde Vais Rio Que Eu Canto. Nova Luso já te alumia, lá no cais, para onde vais, nasce amor dia após dia. Voa, 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 oh gavião, sobre o mar de teu senhor, Vai no mar, barco à vela, vai de paz se abastecer, Mais além, barco à vela, vai de paz se abastecer, Onde Vais Rio Que Eu Canto. Onde Vais Rio Que Eu Canto. Onde Vais Rio Que Eu Canto. Nova Luso já te alumia, lá no cais, para onde vais, nasce amor dia após dia.